Nós vamos conhecer agora a primeira amiga do canal Hoje eu vou introduzir uma pessoa muito bacana, uma amiga minha Que é a Paula A Paula vai ensinar pra gente como fazer um mortal de costas hoje Pega o gato Por que pega o gato? Você pega o gato e joga Casa de gato Como é que é? Tem vários compartimentos Tem vários cômodos Tem prateleirinha Tem prateleirinha, playground aqui do lado Muito bom A casa da Paula sempre foi especial Porque sempre teve uma gaveta da perdição Só com balas, chocolates, chicletes e coisas do tipo Ela tá até moderada hoje Paula, explica o lance dos cabides Uma vez por ano eu viro todos os cabides ao contrário Aí se em um ano, à medida que eu vou usando, eu volto cabide normal Se em um ano, na hora que der um mês que eu faço isso, o cabide ainda tiver ao contrário Eu tiro a roupa, ou pra dar ou pra vender Porque aí eu sei se eu realmente usei a roupa ou não Então o plano é o seguinte A gente vai ver o filme Assassin's Creed Mas antes disso a gente tem que passar em casa Pegar a lente Pegar casaco Porque ar-condicionado é cabuloso E chegando lá a gente vai ver Se tem lugar, se tiver lugar a gente vai ver o filme Se não tiver lugar a gente vai arrumar alguma coisa pra comer Não vai dar tempo de fazer uma outra coisa Mas a gente vai brincar Duas horas depois Gravando Um filme muito bacana Mas meio vazio, acho, pra quem não viu Jogou o jogo Tem que ter jogado o jogo pra entender Sempre engraçado o shopping Você sair depois do cinema de noite, né? Tem nada e ninguém Vai ter vontade de sair correndo, sei lá Esqueci sombrinha E aí Tchau, tchau.